MÚSICA Esta semana não vamos ter Rotações com fartura, vamos ter 9000 Rotações! Pois é, pois é O primeiro Honda aqui da série dos clássicos E tinha que ser um S2000, não é? Devia ser até levar ao mal se fosse um S2000 S porquê? Era a linha desportiva da Honda Da altura dos S600 e S800 Para celebrar os 50 e tal anos da Honda Eles saíram dar-se um presente A eles próprios E basicamente usaram o 2000 Porque isto é um 2000 de cilindrada Com 240 cavalos A particularidade aqui do S2000 Faz 9000 Rotações por minuto É uma verdadeira sinfonia este VTEC E foi até alguns anos atrás Até ao aparecimento do Ferrari 458 Italia Era o motor atmosférico Que mais potência tinha por litro de cilindrada Basicamente 120 cavalos por litro de cilindrada Só foi destinado pelo Ferrari Porque o Ferrari era um 4.8 Com 570 cavalos Que fazia 126 cavalos Por litro de cilindrada Mas não fazia este crédito Eu até me calo Que é para todos estar a chatear E vocês poderem contemplar Toda esta glória do VTEC Tração traseira Tem um autoblocante Torsen LSD Que é responsável por fazer com que este carro Seja um bocadinho Amanhoso conduzir Este carro não é assim aquela coisa Que se pega Vamos em uma hora fazer a Drift King É um carro que é muito equilibrado Para a entrada e saída da curva Roda um bocadinho de traseira Uma pessoa tem que estar sempre atenta E foi para mim até É um verdadeiro desafio Encontrar um S2000 Ainda original Que não tivesse batido Que parece que não Estas coisas Não têm nem controle de estabilidade Nem controle de tração E portanto É aquilo que vocês gostam de chamar Kit de unhas Porém que eu não acho que não se conduz com as unhas Conduz com as mãos Mas pronto, só com vocês E portanto encontrar um que não fosse Tanto modificado Como batido Foi um desafio Pronto Este já tem praticamente 18 anos É um Honda Que temos de tratar com muito cuidado Mas vocês não têm ideia Da visceral que é este carro Este carro é muito mecânico A direção É pesada Apesar de ser adestida É pesada A embreagem É rígia como tudo Eu imagino este carro no trânsito No dia a dia A canseira O que é que deve ser Uma pessoa deve chegar a casa com o pé esquerdo todo a rebentar Há bastante ideia Já a fazer embreagens com o pé direito Porque uma pessoa deve-se cansar tanto Que... Olha... Vai já de pé direito e tudo A caixa é alta Mas é muito mecânica Cai aqui muito na mão Nota-se perfeitamente Eu não sei se vocês conseguem ouvir Todos os barulhinhos Que há aqui Da transmissão Do diferencial Do motor Isto é um motor Que não faz assim Muito barulho de escape lá fora Mas aqui dentro é delicioso É delicioso É delicioso Agora Este motor tem uma particularidade A potência máxima dos 240 cavalos está às 8300 rotações por minuto O binário dele Máximo Que são para aí 200 e tal newtons Está só às 7500 rotações por minuto Portanto vocês não fazem ideia O que é este carro em baixas Não há motor Não existe Eu vou fazer aqui uma experimentação com vocês Eu vou em quarta A 40 A 2000 rotações por minuto Eu vou pôr pé a fundo E vocês vão ver O que não vai acontecer Reparem bem Se eu apanhar aqui só uma reta Aqui vai Cheguei às 3500 Outra vez 65 km por hora Não há motor Pura e simplesmente Agora Se eu puser aqui uma segunda Agora Agora já se ouve motor Estão a ver a diferença Isto é um motor que tem que ser escangalhado à força toda Se não Parece que nem funciona A nível de prestações Isto é um carro Que dá para em 1250 kg Mais ou menos E que faz o 0 a 100 Em mais ou menos 6 segundos A velocidade máxima anunciada era 240 km por hora E eu não me atrevi a tirar a capota para este ensaio Porque vocês se calhar depois pelo vento Não iam ouvir nada aquilo que eu ia dizer Portanto decidi Neste bonito dia de sol Manter a capota É que Quando abre aqui o VTEC A partir das 6, 7 mil Parece que o motor tem turbo Parece que realmente acorda Até lá Temos um motor Perfeitamente vulgar A partir dali É toda outra alma Que eu fico Pá A sério Isto é viciante É muito viciante Isto é um carro que é totalmente focado aqui no condutor Daqui para ali Não há nada Nada Vocês estão em cima de nada Nesta altura Eu tenho aqui Esta área aqui Muito focada em mim Aqui tem toda a refrigeração Controles de temperatura Ar condicionado Não sei o que E deste lado Tenho aqui os controles do autorradio O autorradio está escondido aqui em baixo Desta tampinha E tem cassetes É um autorradio com cassetes Se tem cassetes É porque é um clássico Pronto Outra coisa também Que ele não tem É relógio Esta é a versão em APU Foi logo das primeirinhas E nem sequer aqui em qualquer sítio do carro Tínhamos um relógio Um simples relógio Não existe Essa funcionalidade Só apareceu Alguns anos depois Nas gerações AP2 Ou em Portugal E na Europa AP1 Facelift É um carro que é totalmente focado No prazer da condução A capota É elétrica Recolhe em 7 segundos Mais ou menos Só é pena Que nesta primaríssima geração Aqui a parte de trás Era em plástico Não era em vidro ainda Portanto este vidro traseiro Sendo em plástico Acontece isto Fica todo amarelo E olho para o espelho E não vejo nada Portanto este espelho Só é útil Quando ando de capota aberta Que assim consigo ver As coisas para trás Agora Este motor À partida Sendo Honda Uma pessoa acharia Que É o motor mais Fiável do mundo Vetexo A prova de bala Pelo que o Yuri Francês Me disse E quem não permitiu ainda Para visitar o canal dele Visite Confidenciou-me que Este motor aqui Do S2000 Não é dos motores Mais resistentes da Honda Pronto É um motor que Bebe óleo Logo à partida A primeira coisa que eu fiz Quando fui buscar aqui O S2000 Foi o proprietário Ter reposto Os níveis de óleo Porque acho que Aparentemente É uma situação comum Não é nenhum defeito Acho que é mesmo Uma característica O motor Bebe um bocadinho de óleo E depois É um motor Que À partida Deve ter algum cuidado Pode Dar problemas Olha A mim Os únicos problemas Que me tem dado É dores de cabeça Por um gritaria O que é que ele faz Ele sobe isto Isto é uma rua a subir-lhe Completamente Tulepática Sendo conduzida Aqui Com o motor a gritar Porque A traseira controla-se Pois muito facilmente Com o acelerador Se andarmos aqui em altas Se andarmos aqui em altas Ok Seguras aqui a frente A frente entra Pai Que delícia O que o dono me disse foi Sempre que achares Que a Corvette quarta Mete uma segunda Que é para estar dentro das rotações E assim é Portanto malta Se gostaram Like Partilhem Subscrevam o nosso canal do Youtube Vou trazer mais coisinhas destas Mas Vou tentar trazer o carrinho da Honda Que vocês vão ficar contentes E agora despeço-me Uma segunda Até para a semana Até para a semana